A Universidade de Dili e a Universidade Irlanga, Surabaya, Indonésia, vão facilitar o intercâmbio dos estudantes do curso da Ciência de Saúde. O programa baseia-se no acordo assinado esta quarta-feira pelo decano da Faculdade de Direito da Universidade Irlanga, Surabaya e vice-reitor da Universidade de Dili. O vice-reitor da UNDEL, Francisco da Selva Martins, garante que a parceria possa contribuir para o desenvolvimento de recursos humanos. Alguns docentes concluíram-se o curso de Saúde na Universidade Irlanga. Espero que a cooperação possa ajudar o desenvolvimento de recursos humanos, apoiando ainda a melhoria do setor da saúde. Iman Priandono, decano da Faculdade de Direito da Universidade Irlanga, quer que os docentes tenham oportunidade de trocar experiências e realizarem pesquisas científicas. A cooperação visa realizar o estudo, intercâmbio e pesquisa científica na área de saúde. A UNEIR promete oferecer bolsa de estudos aos timorenses. A Universidade de Dili estabeleceu nos últimos anos a cooperação com várias universidades em vários domínios. Josia Roso e Lídia Martins, na reportagem.